SHINee SHINee, vamo lá SHINee Escute todas as músicas do drop à ordem de forma cronológica para a melhor experiência Link da playlist na descrição Então, mas já não dá mais tempo, mano, pra chamar a galera Pelo que eu sei, esse aí é um merda Ah, esse aqui é o vilão? O líder dos scriptas calçal Adquirindo forças com a destruição Medo desses garmes eu sinto na palma da minha mão É como se o medo nos tornasse mais fortes O X será minha fonte e ver os seus pais causarem a obliteração Tatuadas em minha pele, suas mortes estão Pra enfraquecer a membranada sem perdão Alcançar a 50% disposição É o vilão dos conjuração Nomes não se prendem ao corpo De quatro mil anos sempre um novo gal Ordo Veritatis passa mal Seu objetivo é ser o mais forte pra matar o paranormal Te ajuda a manipular o marcado pra tornar isso real Caraca, bem diferente do que o Shani costuma fazer Pela causa Pela causa Pela causa Chegam pro outro lado e transcendam pra eu serem fortes Com juração ser feita, vocês precisam ter chance Quero perder quando minhas lâminas eu disparo Arremessado quando as minhas correntes eu puxar Quando é que eu me dou, não vou desperdiçar Lá deu, vou estar Como pra assistir um jogo, cada um tem sua função Mais um de vocês já cumpriu mais do que sua obrigação Sinto que é hora de fazer uma substituição Trolly, seu joelho, me entregue a espada em suas mães Elizabeth, quanta arrogância, não Do que não importa nada, seu esforço terá sido em vão Esse momento nunca será esquecido Peço que prestem muita atenção Katana, afiada Que vai se afar sua vida Na ponta de sua espada Quem você diz para mim Esse aqui tá com cara de personagem OP Que o mestre deixou fazer tudo com ele Onde ele está? Define uma palavra Escolho a injustiça Não podem fazer nada Prazer, eu sou a injustiça Calção, para então de esconjurar Onde é? Qual é que ele deu para a música? Onde ele deu para a música? Ou seja, aadia Eu sou a injustiça Casто Não Lembro Eu sou a Pra fazer com que a desconjuração salve esse mundo Eu inicio o culto de Kiyo O céu, rejão na minha pele, o saber habito Engal, redestinado a realizar sua vida Kiyo, denominado o primeiro ocultista Marchei, o meu comando, o exército escreve Esse plano dá até de muitos anos A ordem não irá parar os acontecimentos As sementes semeou e agora colher É hora de acordar, Kiyo, depois de tanto tempo Joey, você voltou, mas eu não entendo O decisor do meu braço para te matar Quem sabe de tudo, então não se renda A devasão do coliseu acaba de começar Como assim, minha irmã está viva, quer me responder Mal pressentimento, agora sinto Uma traição que alimenta a vingança O meu lado do acordo está cumprido Galçal, para então de escojurar As correntes da realidade Solta Galçal, prometo que eu matarei Galçal, prazer eu sou a injustiça Galçal, para então de escojurar As correntes da realidade Solta Quem carrega o comendo O realizador do destino Rapaz Que doideira, cara Mano, assim, eu estou achando as músicas foda Só que está difícil para a gente comentar Porque a gente não entende nada É, mano, por isso que a gente fez até mais ressortes A gente não está conseguindo entender a história Porque é muito grande Porque é muita coisa É muito Na moral, quem estiver vendo aí Pode deixar nos comentários Mas é uma música tão legal As mãos estão legais Mas, mano, não tem nem o que comentar Não tem o que falar Eu não tenho base, tá ligado? É muito complexo A história não é que é complexa Ela é longa, né? É E ela está bem condensada Então, pra gente que não viu Às vezes é até difícil de entender Tanto que o que a gente entendeu Foi o que eu já sabia lá Do primeiro e segunda temporada E o que o pessoal falou pra gente Foi Do Gal Mas ficou foda Mas isso daqui é pra fã, né? F, todo mundo que conhece o É Um dos Pelo que eu entendi Falaram pra gente A motivação do Gal O paranormal Ele fica mais forte Quando as pessoas Têm conhecimento dele Tipo, meio Deuses Eram os deuses americanos e tal Então ele quer que todo mundo Que tenha conhecimento do paranormal Vá de F Assim E aí no final ele E aí acabou É, acabou tudo Mas é um plano Interessante Não Não é um plano legal É um plano interessante Pra história O plano de um vilão legal Sim Pra um vilão é muito interessante Né? Tipo Melhor que a motivação do Thanos Uhum Uhum Legal, cara É isso Vamos lá O filme mandou bem Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto